Fala galerinha, beleza? Estamos de volta aí pra dar início a mais um ano aqui no Criador Monte Carlo e trazer vídeos pra vocês. Quem tá chegando aí no nosso canal agora e ainda não me conhece, sou o Edmário aí, né? Do Criador Monte Carlo, onde a gente tem um canal que traz conteúdo pra tentar ajudar vocês a ter sucesso na criação. Galera, primeiramente quero desejar a todos aí um feliz ano novo, cheio de paz, de saúde, próspero para todos aí. E graças a Deus essa pandemia deu uma amenizada, espero que acabe logo pra que a gente possa normalizar nossa vida e a gente pare de perder nossos entes queridos. Galera, estamos voltando aí com mais um vídeo pra o canal, o primeiro do ano. Vai ser um vídeo simples e básico aí pra trazer um pouco de informações pra vocês. Quais seriam essas informações? Primeiro, atingimos 4K no canal, galera. Muito obrigado a todos vocês de coração. Sem vocês a gente não teria chegado a essa quantidade de inscritos. Ainda é pouco, a gente quer muito mais, muito mais, se Deus quiser, pra estar passando informações pra mais e mais pessoas. Com isso, galera, agora falta menos de 1K pra gente fazer aqueles sorteios pra vocês. Fazer aqueles sorteios aí de 4 mutações, né? 3 Pastel Face e 1 Criador Face. 1 Cedido aí pelo Grande Rodolfo, né? 1 Pastel Face, 1 Pastel Face Opalino. E 1 Queen Face, 1 Pastel Face cedido aí pelo amigo Paulinho. E 1 aqui do Criador. Serão 4 aves pra vocês. Então, corre que ainda dá tempo, tá? Se inscrevam no canal se você não for inscrito, né? Ative as notificações, deixa um like, deixa um comentário. entrem nos nossos grupos de whatsapp que lá também quem está participando dos grupos de whatsapp vai ter uma chance a mais de poder estar ganhando aí uma mutação rara, quem não quer, tem uma mutação rara no seu plantel aí, na sua criação lógico que todos nós queremos vamos falar agora galera nesse grupo de hoje, falar sobre a estrusada Nurturibird desde quando eu fiz o vídeo no canal falando que estava usando a estrusada que estava tendo aqui uma boa aceitação, para mim a melhor aceitação do mercado até hoje, não estou falando das outras marcas, não tem o porquê falar, usei Nurtropica por muito tempo, como muitos sabem, e para mim também é uma marca excepcional quem quiser usar também use com boa vontade, com prazer porque será muito satisfatório com isso galera tem muita gente me perguntando quem vende a estrusada, quem é o fornecedor de quem você compra a gente aqui pega diretamente com o Thiago Borba, como todos sabem ele foi um dos idealizadores da estrusada junto com pessoas responsáveis que criaram essa estrusada que tem vários componentes que fazem muito bem para a saúde de nossas aves, produtos naturais porém a gente aqui do criador Monte Carlo galera a gente indica também aí para algumas pessoas que estão procurando indica o Thomas o Thomas aí está como um fornecedor da estrusada Nurturibird é um cara super responsável um cara super gente boa é criador também com isso ele também usa a estrusada lá e pode estar passando um respaldo melhor para vocês então a gente está sempre aí indicando o Thomas pode confiar o cara entrega aí para todo o Brasil basta você entrar em contato com ele fazer o seu pedido e galera ele está com preços ótimos lá na lojinha dele quem quiser entrar em contato com ele eu vou estar deixando aqui nas descrições e nos comentários fixados o link para vocês entrarem em contato com ele fiquei sabendo que ele está com uma promoção bacana lá para quem for adquirir as estrusadas ele tem se eu não me engano de 5 quilos de 10 quilos então galera podem estar entrando em contato com ele pode confiar os outros vendedores aí também fornecedores são de confiança porém a gente aqui indica quem realmente passa confiança para a gente porque não tem como a gente sair indicando todo mundo aí e depois quando acontecer alguma coisa a gente ser cobrada por conta disso tá galera então vai lá entre em contato com o Thomas você vai gostar muito do atendimento dele um cara nota 10 de confiança que vai te enviar o produto aí com qualidade sem que você tenha dor de cabeça beleza galera o vídeo de hoje foi esse para tentar aí passar um pouco da informação de como vocês adquirirem a estrusada Nutribeard aí com mais facilidade na comunidade da tua casa lembrando galera que eu não estou ganhando ganhando nada com isso tá para eu estar divulgando Thomas ou outra pessoa que seja aqui a gente não ganha nada com isso apenas a gente está divulgando uma pessoa que está trabalhando e uma pessoa honesta né que está buscando o seu lugar ao seu aí e que tem todo aí o merecimento para estar sendo indicado por a gente né pela pessoa que é beleza galera muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje aí espero que esse ano seja repleto de felicidade amor saúde paz para todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo se assim o bom Deus permitiu tchau 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 tchau